O Jeep tá lá atrás agora, mas vem uma moto Vem uma moto passando no corredor Eu vou tentar ir depois da moto, olhando pelos dois retrovisores Pronto, agora eu vou Tô dando seta Fui colocando o meu veículo E agora retiro a seta, reparem que apareceu outra moto Aqui no outro corredor Muito bem turma, sejam bem-vindos ao canal De Leno Matias, hoje Com a imagem dos retrovisores aqui pra vocês Na verdade, a imagem do retrovisor esquerdo Na qual estarei passando dicas Na hora de você mudar de faixa Interpretar O seu retrovisor também Caso você não seja inscrito, eu te convido A se inscrever, esse é o canal de Leno Matias Videolas pra quem tá Aprendendo a dirigir, pra quem vai fazer exame de direção E pra quem tá se aperfeiçoando Também os exercícios habilitados Reparem uma moto aqui, ó, que o retrovisor esquerdo Me mostrou O retrovisor direito, eu estou tendo a mesma imagem Porém, só tô com a câmera No retrovisor esquerdo, e observem Eu consigo ver o corredor aqui Que não está passando moto E uma das situações Que acontecem no trânsito como esse E é comum São as motos passando no corredor Sobre o corredor Você deve centralizar o veículo na faixa Para deixar esse corredor livre Caso o motociclista precise passar Agora mesmo vai passar o motociclista aqui pela direita Já consegui ver de longe Já, já vai passar E vocês vão conseguir ver na imagem frontal Pronto, olha ele aí E você deve ter atenção pra quê? Pode acontecer isso aqui, ó Você ficar fechando o corredor E com isso dificultando a passagem do motociclista Reparem, eu tô fechando lá Vou começar a fechar Estou fechando Subindo praticamente em cima da faixa já Uma moto passou facilmente aqui pela direita Pois eu abri muito pra esquerda o veículo Colando Comendo faixa do lado esquerdo E você pra se policiar e não comer faixa Basta observar os retrovisores E centralizar o seu veículo na faixa Reparem, eu tô no meio mesmo Centralizado na minha faixa Observando que do lado esquerdo Eu tenho uma distância de Pela câmera aqui Pela imagem aqui Vamos dizer que tem uns dois palmos Pela câmera Tem uns dois palmos Mas pode ter mais E do direito também A mesma distância que eu tô deixando Da faixa da direita Eu tô deixando também da faixa da esquerda Se o motociclista tiver que passar Ele vai conseguir Tá bem, gente? Pra facilitar a passagem do motociclista E você não tá entrando em atrito Com o motociclista por aí Agora, lendo Quando mudar de faixa Esse é um dos momentos mais difíceis De mudar de faixa Por quê? O trânsito tá pesado Tá congestionado E os outros condutores Eles ficam passando para lá e para cá Eu não sei se vocês já puderam perceber aí Já já vocês vão observar Reparem, o carro lá na frente passou para cá Já já ele passa para cá Voltando E aí, de repente Você precisa mudar de faixa Meu destino tá chegando Tá congestionado E eu preciso passar para a esquerda Vou desenvolver marcha aqui Primeira coisa, você avisa Você vai avisar que vai para a esquerda Estou em segunda marcha Estou a 20 km por hora E eu avisei que preciso ir para a esquerda Por estar congestionado Normalmente o condutor atrás Ele não vai facilitar A sua passagem Não vai facilitar Tem um Jeep aqui Mas eu tô na dúvida Se eu vou ou não Ele tá muito próximo Não tá deixando Vou deixar para passar um pouco mais na frente Tá bem? Você tem que ter uma distância Considerável desse Jeep aí O que eu não considerei agora E não fui Por conta disso Tá bem? Quando tiver certeza Você vai Vamos ver O Jeep tá lá atrás agora Mas veio a moto Veio a moto passando no corredor Eu vou tentar ir depois da moto Olhando pelos dois retrovisores Pronto Agora eu vou Tô dando seta Fui colocando o meu veículo E agora retiro a seta Reparem que apareceu outra moto aqui no outro corredor Tá bem? Tem que ter paciência Porque no congestionamento Esse Jeep até meio que facilitou para mim Ele facilitou Não apertou tanto Ele não apertou tanto Mas possa ser que outro condutor não deixe A gente vai passar por exemplo isso aqui Vamos lá Estamos num congestionamento E vocês vão ver Quando o trânsito fluir Que é mais fácil mudar de faixa Do que com o trânsito congestionado dessa forma Os motoristas Os outros condutores Normalmente estão estressados E de repente Eles pegam esse congestionamento direto E reparem que Os condutores Eles ficam para lá e para cá Já tem um aqui dando seta Que vai para a esquerda Tem outro lá também E quando não dá seta E quando joga sem dar seta Manobra o carro Joga o carro Muda de faixa sem dar seta O caminhão aí mudou de faixa também Eu dei espaço Tinha espaço para ele jogar Vamos lá Dei seta para a esquerda novamente E vou tentar mudar de faixa Observe que o caminhão aqui Ele Esse caminhão aqui Ele foi Mas todo apertado Ele foi Mas não conseguiu concluir a passagem A mudança de faixa Vamos lá Saí Veio velocidade Segunda marcha Minha seta está dada Poleno Não deve tirar essa seta não Está demorando Não passou ainda Não Você continua com a seta ligada Tem um veículo prata aqui Observem Tem um veículo prata Eu estou observando com atenção Porque eu estou muito perto do carro da frente Pronto Dá para ir Vou mudando de faixa com atenção Ele ficou lá Com a velocidade estável E deu para passar Mudei de faixa Retirei a seta Se eu precisar mudar para a direita Da mesma forma Eu irei sinalizar para a direita E observar com bastante atenção Hoje eu tive facilidade Vem uma moto aqui também no corredor Eu tive facilidade para passar aqui Mudar de faixa Mas nem sempre é assim Quem dirige Alunos que já estão aí A turma que já está habilitada Já está dirigindo por aí Pode afirmar e confirmar aqui nos comentários Lendo Tento mudar de faixa Não consigo A galera não deixa Não deixa Aqui Por incrível que pareça Foi fácil E deve ser assim Você está sinalizando Está avisando Está congestionado E muitas vezes Se você ver alguém querendo passar Facilite a passagem Possivelmente esse condutor Tem uma entrada Que ele precisa já entrar logo à frente Se você não facilitar Possa ser que faça Faça com que ele tenha que pegar retorno Que ele tenha que pegar retorno Está bem gente? Pronto Mudei de faixa duas vezes Num congestionamento Eu vou passar para a direita agora A livre aqui Olhou da direita O central também reforça O que você precisa enxergar O central da direita Eu posso ir novamente A seta continua aqui E agora eu vou desligar a seta Colocar a quinta marcha E observem como agora Fica mais fácil mudar de faixa Eu já estou agora Beirando 70 km por hora Vou chegar aí a 70 Pronto Se eu precisar mudar de faixa agora Reparem que tem uma moto aqui E um Siena lá atrás Um veículo branco E uma moto aqui Aí eu estou vendo que a moto está demorando Eu estou querendo passar Dei certo A moto está demorando Está demorando de passar E eu tenho dúvida se eu vou ou não O que é que eu faço? Eu vou ganhar um pouco mais de velocidade Para não correr o risco De atrapalhar esse motociclista aqui Eu ganhei um pouco mais de velocidade E entrei Reparem E entrei sem atrapalhar o motociclista Pois pelo retrovisor aqui O central Dá uma licença maior Mais o esquerdo aqui Parece que ele está mais próximo E eu percebi que ele estava estável Ele não estava se aproximando Crescendo no meu retrovisor O que é que eu fiz? Eu ganhei velocidade E entrei logo Pois se eu entrasse perdendo velocidade Poderia atrapalhar esse motociclista Fazendo com que ele tivesse que frear Para não coligir com o meu veículo Beleza gente? Então tem duas possibilidades E a gente vai simular também Mais possibilidades Vamos lá Imagine que tem um veículo aqui ao lado Eu vou esperar acontecer essa situação Uma moto aqui por exemplo A moto agora está correndo um pouco mais Acelerou um pouco mais Ele visualizou minha câmera aqui gente Percebeu que estava filmando Vai aparecer no canal Se for inscrito no canal Vai se ver no canal lá Uma moto aqui ó Correndo demais Poderam ver pelo retrovisor aí Vamos lá Olha a situação que acontece no dia a dia São duas saídas gente Duas saídas E observem com atenção Agora Estão crescendo no retrovisor Tanto a moto Quanto o veículo branco Crescendo aí ó Não dá para ir Eu estou dando certo Não tem problema Não precisa tirar certo Vem um veículo prata lá Mas eu quero simular uma situação com vocês Vou ficar paralelo com esse veículo prata aí ó Esse Citroën Estou paralelo Eu vejo que não dá Mas um veículo branco atrás também não daria Quando você está paralelo Acerca da mesma velocidade Você tem a opção De reduzir a velocidade E entrar por trás É isso que eu quero fazer Deixa já eu ficar paralelo Com o veículo aqui ao lado Para que vocês possam entender perfeitamente Lindo essa seta ligada Não tem problema Você está tentando mudar de faixa Mas não está conseguindo Você está avisando os condutores Isso não é excesso de sinalização Quer mudar de faixa Tem que continuar avisando Tem um veículo aqui ao meu lado Reparem Ele está com um pouco mais de velocidade Eu vou ficar paralelo com ele Exatamente agora Pronto Estou a 70 km por hora E ele também Não sei se vocês conseguem visualizar Pelo retrovisor Talvez por essa minha imagem Vocês conseguem ver Estou a 70 Ele também Eu reduzi um pouco aqui Para tentar ficar paralelo com ele Para fazer essa simulação Para vocês Reparem Ele passou para o lado Gente Não deu dessa vez Deixa eu tirar a seta E já já eu faço novamente O veículo transformou para mim aqui Que ele viu que eu estava tentando passar Ele ficou com receio de jogar Justamente na hora que ele iria Na hora que ele iria passar Vamos lá Seta para a esquerda de novo Vamos passar para a esquerda Um veículo aqui Claro que não dá Situação como essa aí Perfeito Está livre Reparem Está livre Você consegue ir contra a piridade Está bem gente Mas Situações como essa aqui Eu preciso ficar paralelo com o veículo Para fazer essa simulação O vídeo vai Estender um pouco mais Por conta disso Foco aqui no conteúdo E todas as informações Que você precise Para facilitar Seu dia a dia aí Enquanto não acontece Eu vou tirar a seta Passar para a direita Pois eu só estou com a câmera na esquerda Para aproveitar aí Esse espaço aí Daqui para lá Com certeza eu terei uma oportunidade Como eu falei a vocês Existe a possibilidade De você perceber Que o veículo está estável E você acelerar E entrar pela frente Existe também a possibilidade De você Vou passar para a direita De você Diminuir a velocidade E entrar por trás Vamos lá Um veículo lá atrás Um veículo branco Viu para passar na frente dele Vai passar um HB20 aqui É sedã aqui na esquerda Vou passar mais uma para a direita Está livre Livre aqui Pronto O trânsito lá na frente Começou a pesar gente Não sei se na imagem Já é perceptível Eu vou trazer para uma porta-marcha Ainda mais seguro Aí nesse trânsito pesar E agora eu vou colocar a terceira Percebam que está congestionado E aí volta aquela situação Que estávamos anteriormente Que estava congestionado E não é tão fácil Mudar de faixa Está bem gente Não é tão fácil A velocidade caiu mais aqui Vou trazer para a segunda Para não ficar fraco Estou a 20 25 Dá para esticar Botar a terceira Esse veículo vermelho Vamos ver se ele vai sinalizar Pelo que eu estou vendo Ele quer mudar de faixa Ele mudou sem sinalizar E não façam isso no dia a dia Avise que estão mudando de faixa Isso facilita a vida A sua vida A dos outros condutores E principalmente aí Dos motociclistas Ele jogar aí Sem sinalizar Ele não estiver vendo a moto A moto não vai imaginar Ele voltou novamente para a direita Sem sinalizar Reparem o que eu falei para vocês anteriormente Que tem condutor Que ele acha que uma faixa Está andando mais rápido Ele vai para lá Vai mudando de faixa Muda de uma para a outra Vai de uma para a outra Da esquerda para a direita Da direita para a esquerda E ele fica assim Oscilando para lá e para cá Já já ele volta para cá novamente Já já ele volta para cá novamente Eu já vi tudo aí Vocês devem perceber Condutores assim no dia a dia também Mas Eu caí novamente gente Num congestionamento E não consegui pegar a situação Que eu falei para vocês É trânsito Não dá para ser como a gente quer Mas Já já possa ser Que eu consiga passar Essa simulação para vocês aí No sentido O Iwatemi aqui em Salvador O grânsito está Mega pesado Travou aqui Viu gente Vamos lá Retrovisão esquerdo Vocês conseguem ver pela câmera Aqui meramente Eu estou olhando Se eu fosse para Para o meu destino Eu iria ficar nessa faixa Até Vamos imaginar que eu vou para o Detran Detran aí na frente Eu iria ficar nessa faixa Até o Detran Dá para ir até o Detran nessa faixa Eu pego o caminho do Detran direto E essa faixa atende Para que você não fique mudando De faixa Se expondo à toa Para que ficar mudando de faixa Para lá e para cá A impressão é que a faixa da direita anda Você passa para a direita A faixa da direita para E a da esquerda anda E por isso Alguns condutores Ficam tentando Ficam tentando Chegar mais rápido Só que quando para para calcular Chega lá na frente Com 10 segundos De diferença Do condutor Que estava na outra faixa Ou até mesmo atrasado Referente ao condutor Que estava na mesma faixa Pois tanto ele mudar Para lá Daqui para lá Ficou sendo Pegando justamente as faixas Que estavam parando mais Retrovisão esquerda Vamos ficar atentos aqui Quando passar a moto Reparem que eu estou centralizado Na faixa Vou apertar aqui Vou apertar aqui para a esquerda E aí Como é que a moto passa? Não dá Facilita para a direita Mas a esquerda aqui aperta Então o que eu faço? Eu centralizo Pode acontecer Pode acontecer De o corredor ser muito estreito E a moto não conseguir passar E você facilitar Fazendo isso Vamos supor que uma moto Está aqui querendo passar Ao seu lado E você vê que Poxa ele está apertado Está quase batendo no meu retrovisor Mas está parado Você pega e puxa o carro Um pouco para cá Não tem moto aqui E puxa um pouco Apertando para cá Para facilitar o motociclista Está bem? Segunda marcha E vamos mudar de faixa? Vamos mudar de faixa mais uma vez Dei seta Tem um táxi aqui ao meu lado Bem paralelo E o que eu falei para vocês Imagina a gente aqui A 60 por hora 70 Eu Esse táxi aqui junto comigo E eu precisasse Mudar de faixa Ele parou aqui Manter a seta Eu diminuía a velocidade E entrava por trás Cabe velocidade a mais Você pode também ganhar mais velocidade E entrar pela frente Só não faça Dar mais velocidade Se você perceber Que o veículo está muito rápido Mas se ele estiver estável Conforme for uma moto Agora pouco Várias motos aqui Passando pela direita Você consegue ganhar velocidade E entrar pela frente Estou de primeira marcha Não contava com esse trânsito Imagina que pelo horário Já 9 e meia da manhã O trânsito estaria mais suave Mais tranquilo Para fazer a simulação Pegando aquele congestionamento Que é Frequente E depois pegando o trânsito Livre aqui Mas reparem O retrovisor esquerdo Como o corredor Do lado de cá está livre O pessoal está passando mais Pelo lado direito As motos estão passando mais Pelo lado direito Você está para a esquerda Tem um veículo branco Aqui a distância é perfeita Para você ir Com mudando de faixa Tranquilamente Apesar de ser congestionamento E não é tarefa fácil É ser habilitado Na hora de mudar de faixa Num congestionamento Vai ter um pouco de dificuldade Por que, Lenda? Um pouco de dificuldade É porque todo momento Que você olhar para o retrovisor A todo instante Você vai ver veículo Você vai ver um veículo E o que você quer Que eu sei É olhar para o retrovisor E não ver ninguém Conseguir passar Ou ver lá embaixo Longe Só que aqui Você sempre vai ver perto Vou dar a seta novamente Tem um veículo aqui Que dá para ir passando Passando com atenção Pronto Ele estava distante Isso aí Tem mais uma faixa Para eu mudar E está encerrando esse vídeo Que infelizmente Eu peguei esse congestionamento E para esse vídeo Não ficar enorme Eu prometo a vocês Que em breve Eu farei outro Pegando o trânsito mais livre Para fazer essa devida simulação Mas No final desse vídeo Eu vou recomendar Mais dois vídeos Com a câmera Num retrovisor Que eu tenho aqui no canal E a galera pede Mas Possivelmente Não era inscrita no canal E não conseguiu ver Mas eu vou recomendar No final desse vídeo Para que você possa estar revisando Vamos lá Primeiramente Seta Nunca esqueça da seta A gente nunca Jamais esqueça da seta Isso vai facilitar A vida de todos os condutores Inclusive a sua Um condutor O condutor educado E logo atrás Um branco Eu vou diminuir A velocidade Vamos ver Se o branco Vai deixar Não está deixando Ele não diminuiu Para eu entrar não Veio um Hyundai Atrás Um Hyundai Dá para ver direito Se é Hyundai Ou Chevrolet Não deu para ver daqui Sumiu para mim A câmera está pegando Mas o retrovisor Sumiu um pouco Estou de primeira marcha Vamos lá É o Hyundai Vou mudar de faixa Agora dá Dá não Acelerou um pouco O condutor aqui Não deixou passar Reparem gente Claramente não deixou passar Um outro aqui Também não deixou Imagina Eu tenho minha entrada Aí na esquerda E os condutores Não estão deixando passar Vou acelerar um pouco Pois minha faixa andou Eu ainda tenho espaço Para andar Caso contrário Já ficaria apertado para mim Um veículo branco aqui Estou paralelo com ele Não dá para passar Ele está bem ao meu lado Vamos ver se depois Repare que o veículo da frente Vai conseguir Depois desse branco Eu vou conseguir também Eu vou apertando aos poucos O condutor de trás está vendo Que a seta está ligada E que eu estou jogando aos poucos Deu para passar Nem sempre será fácil Desse jeito Vai ter momentos Que o condutor aí Vai te apertar E não vai deixar você mudar de faixa Eu espero que Na sua cidade aí O trânsito seja bem mais tranquilo Está bem gente Do que cidade grande E é isso Eu vou encerrando essa videoaula Por aqui Caso você não seja inscrito Eu te convido a se inscrever no canal Caso tenha gostado dessas dicas Não esquece de deixar aquele like Compartilha com um amigo Ou até mesmo um grupo Da autoescola E minhas redes sociais Estão aí para vocês Até a próxima videoaula Com o Leino Matias Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON